E, em 1979, começou a surgir a conversa do PT, a gente vai ter um sindicalista na Lula, lá em São Bernardo, vai ter esse partido aí. Então, aí, todo mundo querendo, né? Todo mundo lá, então, vamos fazer, vamos tentar isso. Na realidade, as primeiras reuniões que eu fiz, com o som daqui, aqui de Goiás mesmo, para a gente pensar no PT, foi no semestre de 1979, em agosto, nós não precisamos de uma reunião, eu falo, vamos, vamos para esse partido, vamos ver como é que ele é, vamos saber. Aí, nós viemos gente em São Paulo, eu já tinha que começar de lá, não sabia o que era, e começamos a fazer essa situação. Não estive, no 10 de fevereiro, lá em São Paulo, na apuração, você já estava bem atrás de um pouquinho, né? Eram grandes lideranças do movimento sindical, e popular também, político, mas nós, aliás, em Goiás, não tivemos a pergunta, mas foi o início da nossa participação. Aí, a partir de 80, o nosso Lula começou a ver em Goiânia, o que jogou o fogo na turma aqui, né? Em outubro de 1980, foi que, na realidade, a gente constituiu o partido aqui em Goiás. Teve a primeira comissão provisória, a comissão provisória da Pêlau Passiveira, essa comissão provisória esterual, que foi a primeira comissão, e é outro partido que foi fundado, foi fundado o nacional e foi fundado os estados, e é que foi no outubro. Esse é do outubro. Nós estávamos tentando trazer ao meu deputado, na época do PMDB, que era mais de esquerda, até o presidente da comissão, que foi um desses, depois não constituiu o partido, mas foi um desses, que também estava vindo para a citação, para a citação, e nós fomos já no estilo de fazer o partido. Aí, em 1981, formou a primeira comissão provisória, me disse que eu falei, formou a primeira comissão provisória de Goiânia, continuando, o professor estava fazendo uma grande atividade crítica, porque eu tinha a marca, não sei se é marido, não sei se é, todos os saberes do Alvisa mexem com crítica, apesar de ser professor, e apesar de os professores falarem para mim, mas a gente está entendendo, eu sempre falava isso, mas eu sempre fiz as duas coisas e a gente tem que fazer as duas coisas técnicas. Na medicina também, graças a Deus, sempre eu fiz o que eu fiz, o melhor que eu podia. E nós estávamos trabalhando, e a gente é assim, estava a segunda a sexta, e sábado e domingo, os desamores do Ué, sábado e domingo, no interior, e viajando, tentando organizar o partido, e você faz isso, você sabe, todo o meu bebê conhecendo o que eu queria, e tem todos os recursos seus, a bicicleta sua, o carro seu, o de ônibus que você pôr, já você fazia isso. Eu tinha outra, saia e chegava na cidade, olhava o avô, e falava, eu vou na região ali, fazer o meu trabalho. Você no cinema primeiro, no geral primeiro, para tentar ver, se tinha interno ou tudo, eu queria fazer o tempo, para poder conversar. como nós fizemos, nós fizemos isso, e na primeira comissão provisória de Goiânia, eu participei, participei da comissão, não era o presidente, não era o presidente da comissão, e, em 81, o meu chegou aqui, no dia, fez uma reunião conosco, e falou, eu não ganhei o cheiro da liga, e falei, se não ciliar, o partido, o partido, caiu na escada, Goiânia precisa de trâmpicos, o Estado precisa de trâmpicos, ele foi imobilizado, ao morrer, foi o povo do Lula, se conhece, ele imobiliza, assim, na fábrica, na australia, para lá e para lá, e foi um, ao morrer, todo mundo foi atrás, os amigos, os parentes, os tios, dos bairros, onde você tinha, conhecido, conhecesse mais, fizemos, e levamos a criação. e depois,